Esta é bem bonita, chama-se O Coração da Gente Chora Pode ser as palmas, venha em cima a senhora, vai O que diz esta gente falar, só mais uma vez Esta casa está vazia, a cama tão fria, vou enlouquecer Tu estás em tudo o que eu vejo, e o gosto doce do teu beijo Está na minha boca e não sei O teu rosto ainda está no espelho O teu cheiro no meu travesseiro Esta minha vida está sempre Posso ouvir vocês, vai assim Difícil é saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora Difícil é saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora Existe a gente falar Só mais uma vez Esta casa está vazia, a cama tão fria, vou enlouquecer Tu estás em tudo o que eu vejo Posso ouvir, vai Tu estás em tudo o que eu vejo E o gosto doce do teu beijo Está na minha boca e não sei O teu rosto ainda está no espelho O teu cheiro no meu travesseiro Esta minha vida está sempre O teu cheiro no meu travesseiro Difícil é saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora Difícil é saudade que chega Quando o coração da gente chora Chora, chora Difícil é saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora Obrigado Para o coração da gente chora Obrigado Tencem a saudade que chega Chora O coração da gente chora Chora, chora chora Oh, oh, oh